Valeu? Fica claro É todo mundo É, vocês conhecem uma música chamada O Céu Azul aí? Vocês curtem música popular caissara por acaso? Vocês sabem do que se trata? Se trata de uma música chamada Céu Azul, alguém conhece aí? Quero ver se alguém conhece, canta comigo uma carinha Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa quietoa Hoje ninguém vai estragar meu dia Sou toda a energia que eu vejo a sua rua Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu sei sim quem são vocês Vocês são a família Charlie Brown, pô Quem é da família Charlie Brown, vamos namorôê Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa quietoa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Cadê as mãos? Cadê as mãos? Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Vai, vai, vai Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver, cantar, não importa qual seja o dia O que importa é nossa alegria Canta comigo Vamos viver, cantar, não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Hoje eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história É o planeta com a mão pro outro E viver, cantar, não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver, cantar, não importa qual seja o dia Vadiar O que importa é nossa alegria Então natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia